Harry Cavill pode voltar a interpretar o Superman, é o que você confere no vídeo de hoje. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Nerd Fusão, nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Superman e os filmes da DC. Eu sei que eu estava devendo para vocês falar sobre a DC, faz tempo que eu não falo sobre a DC, mas não é porque eu não gosto pessoal. É porque realmente até o momento não havia surgido nenhuma informação importante ou relevante ao ponto de fazer um vídeo falando sobre esse universo da DC. Mas agora nós temos uma novidade para vocês. De acordo com o site O Herói que Hollywood, que é um site que já trouxe muitas informações coerentes nos bastidores da DC, nos bastidores da Warner, Eles trouxeram agora um rumor muito legal, que seria sobre o retorno do Henry Cavill como Superman. Anteriormente, a Warner havia declarado que havia engavetado o projeto do Superman, uma sequência do Homem de Aço. Eles haviam engavetado o projeto para dar lugar a um filme solo da Supergirl. Só que agora parece que a Warner resolveu engavetar a Supergirl e voltou com o projeto de trazer novamente o Henry Cavill no papel do Superman. O que para mim é uma notícia muito legal e muito interessante porque eu adorei o Homem de Aço, gostei também de Batman vs Superman. E eu só não gostei da Liga da Justiça por tudo que aconteceu nesse filme que realmente foi uma sucessão de erros. Enfim, mas esse não é o caso. Eu quero muito ver o retorno do Henry Cavill como Superman, inclusive eles já poderiam fazer um filme do Superman com a Supergirl no mesmo filme. Até porque no Homem de Aço tem um possível easter egg ali de mais um kriptoniano na Terra. Seria muito legal se isso acontecesse. Particularmente, galera, eu acho que a DC e a Warner não iam simplesmente descartar o Superman. Até porque a gente está falando aqui do maior herói de todos os tempos, o maior ícone de super-heróis de todos os tempos. Pensem comigo, imagina lá na década de 70, década de 80, década de 90, anos 2000. Por todo esse tempo aqui, o Christopher Reeve é considerado o Superman definitivo do cinema. É o cara que a gente enxerga o Superman. Pensem a dificuldade que foi colocar um novo Superman ali, colocar o Henry Cavill e esse cara emplacou. Embora não dê pra comparar com o Christopher Reeve porque realmente ele é imortal como Superman. Mas o Henry Cavill encaixou no papel, ficou legal o Homem de Aço. Então eu acho que a Warner não ia simplesmente jogar isso fora. Eles só estavam dando um tempo pra absorver as críticas, pra pensar com mais inteligência o que fazer com o personagem daqui pra frente. Porque vocês viram todos os consecutivos erros que foi Liga da Justiça. Eles colocaram inclusive um easter egg, uma participação especial do Superman no filme do Shazam. E só não foi com o Henry Cavill aquela participação por um problema de agenda. O próprio ator se manifestou informando que não conseguiu participar da gravação e tal. Mas pra DC e pra Warner, ele ainda é o Superman. Então galera, ainda tem esperança dele voltar sim como Superman. Até porque nunca foi dito e nunca foi confirmado que o Henry Cavill estava completamente descartado nesse papel. Eu acho que é só uma questão de tempo, é só uma questão de ajuste. E em breve nós teremos o Superman de novo nos cinemas. Mas e aí meus amigos, será que teremos um novo filme do Superman? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Não deixe também de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e ajudar o nosso canal a crescer. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Essas são as notícias do dia. Um abraço a todos e até a próxima aí galera. Tchau.